Como é que é a tua relação com o pessoal que trabalha com ti, com os teus bailarinos? Não, eu não posso falar. Se eu lhes é que podem falar. Então... São muito suspeitos para falar. Vou puxar a brasa para a tua sardinha. Então não te preocupes porque um deles decidiu falar para nós. Ah, é? Espero que seja o Mike. Boa tarde. Está aqui a falar o Mike. Epá, falar deste grande homem... Deixa eu pegar ela. Sem palavras. Não sei onde começar e terminar. Epá. É uma pessoa, uma figura muito importante para a minha vida. E... Epá, estou sem palavras. Nem sei o que dizer. Ele sabe de onde viemos e de onde vamos. Foi muita, muita batalha. Continuamos a batalhar. Quando começamos, éramos simplesmente... Crianças, bem dizer, né? Eu por aí com treze, ele quinze. Começamos e ninguém sabia que íamos chegar aqui. Mas foi muita luta, persistência. Até que enfim... Até que enfim... Estamos a chegar... Com muito trabalho, sacrifício... E aí... Epá... Mano... Tu sabes que eu te amo tanto... Tu és tudo para a minha vida... E não te largo nunca... Só sabes... Parece estranho para algumas pessoas o facto de... De estás a chorar assim... Pelo... Por ouvir... De um amigo, porque eu acredito que ela é mais de... Ele é mais do que um amigo. Eu conheci a família do Mike, que é também minha família... Em dois mil... No ano dois mil. Chegou um período que eu nem sequer tinha um teto para morar. Porque meus irmãos me deixaram na igreja... E na mesma igreja fui expulso. A mãe do Mike... Com pouco que ganhava... Me acolheram... Acolheram... Eu não tinha nem sequer uma chinela... A mãe do Mike comprou-me uma chinela... O calçado que eu tinha era muito grande... A mãe do Mike foi no Rua e comprou-me... Num calçado... Eu para recompensar o esforço... Comecei a cobrar... Na Mabor... Comecei a cobrar... Trabalhei com um taxista... Eu fui cobrador de táxi... E eu vendo o amor que eles tinham... Para me dar o pouco que conseguiam... Para comer... Eu disse... Também tenho que trabalhar... Passei a vender... Nos Kwanza, Peru... Eu vendia peru nos Kwanza... E servia... E servia a gindungo seco... Às vezes eu chegava em casa... As unhas todas ficavam todas vermelhas... As vistas vermelhas... Mas eu tinha que dar também alguma coisa... Depois... A mãe do Mike... Que já tinha azia... E o Sr. Mwanza... O Sr. Mwanza... Nessa altura... Está cego... Não consegue chegar bem... Eu me pergunto... Deus... Por que eu não tenho dinheiro... Para levar esse senhor... Para tratar as vistas... Eu me questiono... Por que, Senhor... Por que... Eles merecem muito mais... Do que eles fizeram por mim... Mano... Não deveriam fazer isso comigo... Meu Deus... Ai... As pessoas não conhecem a minha história... As pessoas não conhecem... A mãe... A família... Eu... Como é que é meu colega... Não é meu bailarino... Na próxima vez... Não podem dizer que ele é meu bailarino... Ele é meu colega... Éramos 12 no grupo... Reduziu até ficarem duas só... Mas ninguém mais acreditava em nós... As profecias na igreja... Parece que já não faziam sentido... Eu disse... Não, Senhor... Já está demais... De dois mil... Para as coisas acontecerem... Em 2019... Depois um dos profetas... Que tanto orou para mim... Meu irmão... Acabou por falecer... Sem ele ver esse êxito... Eu me revolto... Eu disse... Por que... Por que... Por que... Por que... Por que... Eu não mereço... Eu não mereço ser pobre... Eu tenho muita gente... Que eu tenho que ajudar... Eu não mereço... Eu não mereço... Eu não mereço ser pobre, mano... Eu tenho que ajudar muita gente... Que acredita em mim... Você tem que ir...